No programa de hoje, cancelamento e a cultura do cancelamento na literatura. Até onde é longe demais para discutir isso, compomos um painel multiétnico de dois homens brancos. E vamos falar sobre isso agora. Conversa com a Fátima que está no ar. Vamos amigos, então o Lucas está aqui mais uma vez no estúdio. Obrigado, Lucas. Obrigado. Eu falo estúdio porque a galera realmente acha que é um estúdio, ou uma livraria. As pessoas têm essa pira. E vamos falar então sobre a cultura do cancelamento na literatura e autores detestáveis, porque uma das categorias do desafio livrado desse ano é ler um autor detestável, justamente porque tente-se a rejeitar a obra de determinado autor ao menor grau de deslize de caráter. Enfim, isso tem feito com que muitos autores tenham caído no esquecimento. Ou que sejam extremamente relembrados simplesmente porque são malcarados. Porque são malcarados também. Porque eu acho que o efeito é o contrário. O cara era um escroto esquecido e alguém fala, ah, lembra aquele escroto? Ah, agora todo mundo lembra dele. Por exemplo, eu não faço ideia do que o Monteiro Lobato escreveu mais, cara. Eu só sei que ele era um cara racista. Lucas, então, primeira coisa. Como que você lê essa sanha pela santificação do artista, enfim, pela... É, quer dizer, tem um duplo caminho, assim. Ao mesmo tempo que a gente tem uma santificação do artista em função de redes sociais e tudo mais, tem uma necessidade de exposição da vida, né? O cara tem que mostrar o que ele está fazendo o tempo todo. Eu acho que do artista eu não sei falar em geral, mas talvez dos escritores tem isso, assim, muito... Você fez entrevistas com escritores na época que você trabalhava com isso. Eu lembro que a gente ia em alguns lugares e aí tinha aquelas senhorinhas que ficavam perguntando assim, e qual café você toma de manhã, assim? Quer dizer, eles querem isso, né? E queriam isso, cara, dez anos atrás, quando a gente estava... Mas eles queriam saber qual café que tomava. Qual que é? Agora é, em função da mudança geopolítica e tudo mais, o que é incompreensível, as pessoas estão exigindo mais esse posicionamento político. O que é uma... que é aí o ponto. Há que se diferenciar entre o posicionamento político do autor, e se ele quer, né? Eu, por exemplo, acho que se omitir é um problema. A gente brinca aqui várias vezes, o pau no cu do genocídio e tudo mais, mas o... Mas você... Isso se omitia uma coisa. A outra é você exigir que o trabalho dele seja necessariamente político. Ou, pior, que não seja nem político, porque há camadas do político aqui. É que ele seja panfletário, né? Entendi. É, o cara, como geralmente, a pessoa começa a falar, assim, que a arte precisa servir pra... Aí já fudeu, já fudeu a discussão. É, ela tem uma utilidade. A arte precisa ser, não sei o que... Aí, é, eu tava falando... Dela ser educacional, né? Dela ser pedagógica. É, é, o que eu tava falando é que, acho que o Nabokov, né, tinha um texto que ele falava disso, né, e que existe um projeto, né, de literatura, que é uma espécie de... É um certo projeto para-pedagógico, sei lá, como a gente pode colocar, que visa ensinar o outro como viver, como sentir a dor do outro, como, né, enfim. Que era uma preocupação que até então não tinha, assim, por exemplo. Você pega, por exemplo, a literatura francesa do século XVIII, o negócio era escrever livros sobre filhos da puta sendo filhos da puta, né? Tipo... Mas aí tinha o Voltaire, né? Aí tinha o Voltaire fazendo a parte de esclarecimento. Talvez vinha dali, assim. Então, aí você acha que a gente tá vivendo um neoiluminismo... É, mas talvez tenha vindo dessa produção... Muitos dos caras que eram... Escreviam literatura de tipo, com muita entre aspas aqui, tá? Panfleto lá no século XVII, por exemplo, XVIII, eram conservadores. Certo. Tá? E no movimento do iluminismo francês, sobretudo, o Voltaire, com os contos, ele quer meio que mostrar... Ele tinha uma intenção educacional ali, né, pedagógica, de mostrar, olha, não acredito em superstição, o filósofo não é tudo isso, mas também o rei não é tudo isso. Ok, tinha meio que essa intenção de mostrar que o rei tava nu. Uhum. Isso vai e volta com manifestações diferentes. Assim, ao longo da literatura. Então, você tem lugares onde isso não acontece, ou acontece inversamente, mas aí você tem na década de 60, aqui do nosso, no século passado, né, do século XX, 50 ali, mas 60 e 70, um boom também de uma literatura engajada. Na América Latina, isso por causa das ditaduras, mas também nos Estados Unidos, por causa da guerra, né, do Vietnã e tudo mais na Europa, o Maio de 68 foi gigantesco, e você tinha essa exigência de que você tem que escrever, se você não escreve engajadamente político, social, o que quer que seja, isso é um problema, você é menos escritor. Então, essa exigência meio que vem e vai, assim, aí talvez a gente esteja vivendo hoje uma manifestação singular dela. É, eu percebo que a literatura no Brasil, essa contemporânea, né, escrita aí, né, pelo, assim, as grandes cabeças da literatura aí, né, Daniel Galera, né, enfim, essa galera, assim, até então, há 20 anos atrás, a galera escrevia sobre, assim, o homem sozinho, na URB, uma coisa mais introspectiva, mais voltada pra si, né, aí o cara tinha uma namorada, né, enfim. E agora, a literatura brasileira deixou de ser Daniel Galera e começou a ser Itamar Vieira Júnior, assim, uma coisa de mostrar a dor do outro, de mostrar a vida invisível dos marginalizados, essas coisas assim. Que também sempre teve aí, né? Sempre, não, mas isso são movimentos cíclicos, né, mas a questão não é nem desmerecer esse tipo de literatura, nem nada do tipo, mas a questão é, justamente, é isso que você falou, assim, se você não escreve isso, você, primeiro, você pode ser taxado com algum tipo de privilégio, você é privilegiado justamente por não fazer uma arte que seja engajada, que seja política e que seja, e que esteja a serviço de alguma coisa, né, de um projeto parapedagógico, de uma sensibilização das pautas identitárias, qualquer coisa do tipo, como você também pode ser, assim, ah, claro, né, lá o escritor branco, né, fazendo franquias, e coisa do tipo. E isso se reflete, inclusive, nas premiações que estão rolando aqui no Brasil. É que, falar assim, premiação, isso que a gente está falando, é tudo da ordem do mercado, né? É tudo da ordem do mercado, claro. Então, assim, a Renault não colocou agora a bandeira em todos os países. Menos nos países árabes. Menos nos países árabes. Menos nos países árabes. Porque ali não dá, assim. A Renault do Marroco não tem arco-íris da diversidade. Então, assim, até onde que isso corresponde, de fato, a uma resposta às demandas identitárias, que muitas são legítimas, e que, de fato, a gente sabe que é um país extremamente racista, misógino e tudo mais. Marrocos? Isso, Marrocos. Marrocos. Parece que tem um genocida lá que nega a pandemia e tal. É uma ditadura, né, Marrocos? O Marrocos é sinistra. E aí, mas isso, como aqui no nosso caso, parece corresponder, ou se entender, que é preciso destacar a ordem mercadológica da ordem do, sei lá, da literatura, pensando que existe um lugar onde a literatura acontece. Aí você vai entrar numa discussão, assim, até em que ponto a literatura está desassociada da lógica de mercado. ou algum dia esteve. Mas, enfim, a gente tem lá o Conde de Latremont, por exemplo, que ninguém leu, ninguém conhecia lá na época, o cara morre completamente desgraçado, e é recuperado no começo do século XX pelos surrealistas e tal. e aí todo o século XX lê o cara e sabe a importância e tal. Então, quer dizer, coisas vão escapar da ordem mercadológica, o que prova que a ordem mercadológica não determina o que é a literatura. Isso é uma prova mais do que suficiente. Agora, a exigência também vai cair lá fora da ordem mercadológica, não é? Então, porque os prêmios eles estão meio que no meio disso, assim, eles vão premiar, a gente sabe, algumas editoras que não podem ser nomeadas, que são grandes e tal, e que elas têm muita força, como, sei lá, grandes estúdios de Hollywood, né, tem, a gente sabe que eles têm uma entrada fácil ali pra Oscar, Grammy, Emmy, blá, 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 e, mas também vão deixar entrar uns perdidos, assim, eles precisam colocar um número de pessoas ali que não estão nessas, cada vez mais até. Mas aí você acha que essa lógica de mercado é uma cota, assim, pra legitimar o prêmio pra os grandes de sempre? Parece ser um pouco, assim, e aí acaba vazando esses, porque, de novo, a gente pensa em, se pensar por essa lógica, o autor que você mencionou, né, ele ganhou com o Tortarado, e tudo mais. Ele ganhou o Oceanos, ele ganhou e tal. Só que a gente tá pensando aqui num caso isolado, né, um cara que ganhou com um livro que foi a sensação de um ano. mas a coisa não funciona muito por aí, assim, a literatura, ela vai muito longe, né? E aí, assim, até onde que ele, esse mesmo cara vai conseguir reproduzir essa mesma lógica e ganhar esses mesmos prêmios daqui a dez anos quando passar, entendeu? Não, assim, não tô desmerecendo, até porque eu gosto pra caramba do Itamar Vieira Jr., eu gosto pra caramba do Tortarado, e na época da Roda Viva, lá, que foi dar uma entrevista, a gente só chamou de Tortorete, né, galera, que é fã do Tortarado, tipo a Chacrete do Tortarado, assim, né? Mas, assim, porra, eu acho o livro fenomenal. Eu só falei que, assim, a premiação do Itamar Vieira Jr., eu acho que veio justamente pra coroar o momento, que é o momento que a literatura veio agora, pelo menos aqui no Brasil, né? Ao mesmo tempo, no ano passado, retrasado, quem ganhou o Nobel foi o Peter Hanska, que é um cara amplamente conhecido também por suas posições um pouco controversas. É, a Bosnia aí. Enquanto a isso, e tá aí, né, enfim, virando milionário por causa da literatura dele e tal, mas também é uma coisa que... Então, aí que tá, também, talvez o que a gente possa considerar aqui é, o cancelamento vai ser, que é aplicado ao Monteiro Lobato é um cancelamento histórico, né? É, um tempo de uma cara retroativa. E muita gente vai falar assim, ah, mas não faz sentido, porque lá o pessoal era, né, todo mundo era racista, e o que é verdade, mas, tchau, mas tinha uma outra exceção, mas a regra geral era aquela, né? Então, vamos cancelar, não, vamos saber que ele é racista, vamos ler, entender que ele é racista, e não fingir que não aconteceu, entendeu? Não falar uma palavra, como é feito nos Estados Unidos, a gente finge que não existe mais, porque a gente parou de falar uma palavra, não é? A gente parou de falar a palavra com N lá nos Estados Unidos, The N-word, The N-word, e agora o racismo não existe mais, é o completo contrário, a gente vai saber que as ações acontecem, que são elas, que causam o racismo, a homofobia, enfim, então não se trata de você não falar sobre, ou de cancelar e anular com esses históricos, mas de fazer, inclusive, o trabalho de contexto histórico, fazer as pessoas, as crianças que estão lendo, olha, veja, isso daqui é uma atitude racista, funciona até como um aprendizado, a outra coisa é para o nosso tempo, aí é quando um vai começar a apontar a dedo para o outro e falar que o Miyakoto, a gente tinha comentado como é que era, que o Miyakoto falou que ele pode, escrever em primeira pessoa, com a voz de uma mulher, uma coisa assim, que ele teve que se defender disso, foi isso? É, porque eu acho que o, como é que é o lá, da Leoa, como é que é? A Confissão da Leoa, é um livro legal, super, putz, a Confissão da Leoa é um livro legal, e a voz é uma mulher, né? E aí falam, ah, mas puxa, o cara, além de tudo, é um cara branco, num país negro da África, filhos dos colonizadores, e agora está assumindo uma voz feminina, e aí ele faz uma defesa da literatura, como não estou dizendo, mas é justamente esse o trabalho do escritor, é se colocar no lugar de outros, assim, o que entra em conflito com a noção de lugar de fala, que eu acho que é o ponto central aqui, assim, confundir lugar de fala com voz narrativa. É, eu acho que o conceito de lugar de fala, no sentido de que você tem que levar em consideração a posição da pessoa que está proferindo certo discurso, eu acho que ela é importante na literatura para você evitar um tipo de apagamento ou de sequestro, né, de uma certa voz ou de um certo povo para, em nome de alguém que consegue, sei lá, mais publicação, então, sei lá, vai que daqui a pouco todos os romances que tem índios no Brasil são escritos por pessoas não índios, daí os índios de verdade não conseguem publicar nada, por exemplo, os indígenas, não pode falar índio, os indígenas, e aí, com isso, você tem o conceito de lugar de fala que diz assim, bom, mas todos esses livros que estão sendo escritos aqui estão sendo escritos sobre povos indígenas, mas do ponto de vista de um cara branco, enfim, e não existe... que é como sempre, que é como sempre, então, assim, o conceito de lugar de fala, ele existe com muita pertinência nesse meio, na minha opinião, para evitar justamente esse tipo de coisa, mas eu também não acho que ele invalida outras vozes, outros discursos que queiram se apropriar dessas vozes. Eu não sei se apropriar, às vezes é se colocar mesmo, né, você vai ver autores, sei lá, a Virginia Woolf, no, qual que era, no Jacob's Room, no quarto de... No quarto de Jacob. De Jacob. O quarto de Jacob. O quarto de vejo a cor. É, você tá, o Luiz Gonzaga. Que o... Opa, vejo a cor. Tudo bem, já cor. Que ela constrói personagens masculinos maravilhosos, assim, e em contrapartida você também tem autores homens, héteros, e tudo mais, que constroem personagens femininos também extremamente complexos, interessantes, e tudo mais. E aí você tem, sei lá, cara, personagem, o autor que é gay, que escreve sobre alguém que é hétero, ou o cara que é hétero que escreve sobre alguém que é gay, e que pessoas que são gays leem e falam, puxa, eu reconheço, sabe, eu sinto isso daqui. É o caso do Baldwin, né, por exemplo, o Baldwin, ele era negro e gay, ele não chegou a escrever uma história gay de negros, né, ele escrevia ou sobre pessoas negras ou sobre pessoas gays, as duas coisas juntas, ele, pra ele era meio que demais, assim, ele falou, cara, se eu publicar, se eu escrever isso aí, ninguém vai publicar, vai dar uma fofa, então ele escreve, né, tipo, sei lá, o quarto de Giovanni, né, e se a rua Billy falasse, por exemplo, né, são duas coisas, os dois lados aí das preocupações literárias dele, né, o amor homossexual e o racismo estrutural dos Estados Unidos, né, então ele escreve, mas eu acho que quem lê o quarto de Giovanni, eu acho que consegue sacar que existe uma dor de ser negro e gay ali, por exemplo. E aí, depois ele tem aquele Go Town in the Mountain, como é que é, não sei lá, eu li lá na gringa, e ali tem, por exemplo, um personagem que é negro e que ocupa certos estereótipos que eram aplicados, como se ele não quer trabalhar, é violento, tal, e ele faz, ele coloca aquele personagem ali, porque não é uma defesa de dizer, eu só vou apresentar aqui, sabe, louvar a minha cor, a minha raça, o que quer que seja, porque até me parece, enfim, biologicamente estranhíssimo a gente continuar diferenciando as coisas, mas ele coloca, porque é importante colocar, entendeu? E talvez isso seja, a cultura de cancelamento, se ela chega a um nível extremo, ela impede você de colocar, inclusive, mostrar para o teu leitor que existe gente muito escrota no mundo, sabe? Tipo o Teatro do Sabá, do Roth. Cara, ele é escroto para cacete, entendeu? Os personagens do Jota, do Dostoiévski, com exceção do Príncipe Mishkin, eu acho que não escapa um ali que não tenha falhas absurdas de caráter, assim. A história do idiota é justamente isso, né? É. Como todo mundo é meio filha da puta com um cara que é meio bonzinho. É, e que isso te deixa irritado. E é legal que te deixe irritado, entendeu? Porque você sente a empatia, você fica irritado com o Mishkin porque ele é um tongão, porque ele não faz nada, né? Eu ficava extremamente possuído, fala, pô, reaja, cara, faça alguma coisa. Mas por outro lado, faz você perceber, não, isso aqui está errado, mas aqui é absolutamente errado. E aí, essa cultura de cancelamento talvez não permita que você coloque, não, não pode escrever sobre, sei lá, uma cena de estupro, é, se você não é mulher, você não vai poder, por exemplo, um homem não vai poder escrever porque ele não sabe a dor que pode, e de fato, ele não sabe. Mas, sei lá, o Ítalo Calvino não sabe o que é o Kublai Khan. Então, é o esforço que a gente faz, você tem que dar um salto ali para tentar colocar alguma coisa, às vezes é o salto que vai permitir. E aí, a gente tem aquela discussão clássica, que tem meio, esse tipo, que é adjacente a esse tipo de discussão, que é, na verdade, se importa o autor ou não, se existe mesmo a morte do autor. Então, porque a gente falou, é estranho, porque o Foucault, como é que é? O Foucault é o quê? É o Jesus da literatura. Porque você escolhe as partes com que você quer concordar com ele. Eu poupo toda a obra. É igual ler a Bíblia, sempre assim, porra, não, vou comer camarão, mas eu vou, tipo, odiar gay. É, você é tipo, não é gostoso. Gay não gosto tanto, então eu vou ficar, tipo, ódio aos gays e comer camarão. Então, o Foucault, porque essa mesma coisa do lugar de fala e tudo mais, a ordem do discurso, não é exatamente só o Foucault, tem uma série de autores, mas a importância do Foucault sempre foi muito reconhecida nessa parte. E ao mesmo tempo, ele é o autor, o filósofo, da morte do autor, né, que tem um texto famoso, tudo mais, dizendo, olha, não vamos ficar aqui de psicologismo, não vamos ficar aqui de atribuições, como uma espécie, como se o autor fosse uma espécie de entidade, de autoridade sobre o texto, vamos liberar isso. E aí é um pouco contraditório que essa mesma galera que vem desse, e que começa a fazer essa questão de cancelamento, que muitas vezes me parece fascista, sabe, é tipo, o Deleuze fala isso do Kafka, que o Kafka, as personagens do Kafka sempre estão oprimidas pelo teto ou pelo quadro, e elas se curvam tanto que elas vão girar, vão sair pelo, fazer, da mortal. Parece que acaba fazendo isso, assim, o cancelamento às vezes é tão, tão, quer ser tão esquerda, tão progressista que acaba caindo num, num, não conservadorismo, mas um fascismo mesmo, no caso, essa galera pega o Foucault que elas querem e esquece o outro lado, então não dá para você cancelar, ah não, em função disso, e esquecer que o mesmo cara está falando, olha, mas o autor importa, importa o texto, né? Coincidentemente, agora saiu uma biografia do Foucault, que diz que o Foucault tinha vários menininhos na Tunísia, né? Que ele pagava para a criançada e tal, Talvez seja por isso que ele escreveu isso, inclusive, e fala assim, olha galera, não importa tanto o que o cara faz e tal. Tem um artigo falando que o número de situações do Foucault nos Estados Unidos, depois que o discurso da esquerda liberal se tornou hegemônico, o Foucault desaparece nos artigos do pessoal da esquerda liberal e passa a figurar majoritariamente na extrema direita, assim. E o cara mostra isso, eu li, o cara mostra com números e tal, aqui, por volta de tal ano, para, assim, ele era o cara super citado e agora ele deixa porque se prestaria, né? Claro, todos os Foucaultianos vão ter várias desculpas e respostas, mas a gente sabe, né? Toda igreja tem. Toda igreja tem, mas se prestaria para isso também, assim, o que talvez o Foucaultianos obviamente não estava afim de fazer isso, mas enfim, mostrando essa relatividade e relativismo que aparece aqui no caso da literatura, né? É interessante isso, porque se a gente fosse fazer uma, sei lá, né, cara, fosse passar um filtro, assim, para ver, assim, pô, quem que a gente pode ler mesmo que é bonzinho, que ajuda a velhinha a levar o lixo e tal, que, pô, que nunca cometeu nenhum ato de mau caratismo, né? Nunca foi boy lixo, nunca, cara, vai faltar gente, né, bicho, vai faltar um pouco. E daí você começa justamente, né, nessa coisa da autocrítica, crítica e autocrítica, né, essas sessões de crítica e autocrítica dos autores e daí tudo parece que descamba naqueles pedidos de desculpa que é mais para aplacar o... Porque o cancelamento na internet ele funciona assim, né, alguém faz uma merda e a galera começa a se levar a parará. E daí você pede, e daí você faz o pedido de desculpa e daí as pessoas já se dividem. Um tanto fala, porra, por que você não se desculpou? Se desculpar não adianta nada. E outra pessoa fala assim, não, que bom que você se desculpou, isso é nobreza e parará. E daí isso dá uma arrefecida no movimento até eles encontrarem outra pessoa para cancelar e aí... Obrigado por me explicar, não sabia como funcionava a lógica. É assim que funciona. Depois desse vídeo você provavelmente vai ser cancelado no Twitter, no YouTube e tal. E aí você fica tranquilo que isso aí vai durar uns 15 minutos, uns dois dias no máximo. Entendi. E depois a galera passa para outra coisa, né, enfim, até porque tem sempre gente falando coisas mais atrozes do que a gente, né. Do que a gente que quer discutir uma parada assim meio que livre de amarras políticas assim, de tipo, pô, desculpa aí a galera que cria urso panda e tal, não foi nem a intenção ofender os ursos panda e etc, etc. Como é que é a frase que ele sempre usa? quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super íntegra, né, com pensamentos progressistas e enfim, né. Então quem me conhece sabe disso, tá? É, e agora, não sei, talvez esse progressismo, por exemplo, vem sempre das pautas identitárias, né. Aham. e aí se o cara vem e fala ah, mas talvez essa não seja a questão mais premente agora, politicamente, alguém vem e coloca isso, olha, não é a questão talvez necessariamente mais premente politicamente, olhemos para o fato de que há determinações materiais e que vocês talvez estejam se matando entre vocês e o cara que é bilionário tá dando risada, assim, porque não é... É, porque é isso que acontece, né. A esquerda, de uma maneira geral, só cancela a galera da esquerda. A galera da direita é uma coisa meio inofensiva, assim. Então, porque o cara, por exemplo, sei lá, vai cancelar o Hemingway, o Hemingway era escroto com as mulheres? É, o Hemingway foi matar animal ameaçado de extinção hoje, não sei como é que era, mas ainda assim é estúpido. Na África, foi, jogava dinamite granada no parco dele, em Cuba. Tipo, o cara, pescar com granada. Mas ao mesmo tempo, o Hemingway foi o cara que na hora que precisou lutar com os espanhóis, ele foi, e ele não foi como jornalista, ele pegou e foi e tal. Então, assim, é muito difícil a gente mensurar, falar, não, eu vou cortar uma linha aqui, o cara vai ter que fazer um bingo do bom mocismo, porque senão a gente vai começar a ter uma literatura de novo, de bom mocismo, assim. Eu lembro que, por exemplo, quando agora eu tava falando do Nobel do Handicah, que acho que contrapôs bastante com o Nobel, por exemplo, do Kodzia, que é o nosso escritor bom moço, o nosso escoteirinho, o nosso menino prodígio, rapaz bonzinho e tal. Deve dormir super bem de noite. Não, cara, super ótimo, vegetariano, se preocupa com os animaizinhos e tal. E aí a gente, eu acho que eu vou ser cancelado no futuro, muito depois que eu estiver morto, meus descendentes vão sofrer bullying na escola, se eu alcançar algum tipo de fama que sobreviva, minha própria morte, inclusive, as pessoas vão falar assim, olha, cara, teu avô era um carnista, tipo, tirar uma foto no churrasco com várias picanhas. Porque no futuro eu acho que todo mundo vai meio que ser, acho que a ética animal vai atingir um patamar de satisfação e tal, que eu acho que a galera vai realmente abolir a carne e aí a galera que comia carne no passado, mesmo aqui, na nossa época, em que já existem alguns vegetarianos, eu acho que vai validar isso bastante, vai ficar tirando foto com as picanhas. Então, isso pode ser um dos movimentos do que acontece. E aí, e isso tudo para dizer que você, ao fazê-lo, você talvez perca a justa complexidade, entendeu? Porque não existe nenhum personagem, pelo menos na literatura que eu lembre, nenhum personagem realmente interessante que é completamente mal ou bom. Esse maniqueísmo é tão estúpido quanto a fonte de onde ele vem. Sim. Quer dizer, o cara pode ser completamente escroto, mas aí vai ter aquele momento, o Teatro do Sabá de Novo, assim, que você vê o quanto ele é frágil, sabe? O quanto o cara é destruído, assim, o quanto ele se autotortura, o quanto a vida dele está no limiar de ser insuportável o tempo todo. Então, eu não lembro, eu fiquei tentando, quando a gente comentou, eu fiquei, ah, eu vou lembrar um personagem que ele é só sabido. Eu acho que, os personagens mais fascinantes são justamente os que conseguem equilibrar muito bem nessa corabama. um dos meus personagens favoritos da literatura, eu acho que era o Votran, do Pai Gorillu, assim, que é um cara que é um, sei lá, eu não entendi direito o que o Balzac estava querendo dizer exatamente nas entrelinhas dele, mas eu entendi que ele era um pirata gay. Eu acho que é essa parada que o Balzac queria fazer dele, assim. E o Votran, cara, ele é um cara que tem um discurso extremamente cínico, pé no chão pra caramba, e ele fala assim, meu irmão, você está vendo essa galera aqui, todo mundo é meio filho da puta, e se você entrar na dele, você vai ser filho da puta igual. E ele está ensinando ele pro Rastagnac, que depois viria a ser o grande opinista social da comédia humana do Balzac, e ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele é muito considerado mal, assim, imoral pra galera, é o único que está ajudando o cara de verdade a sobreviver no meio daquele... Sim, é o único cara que pegou ele pra criar, assim. Pegou ele pra criar naquele mundo meio cão-comicão e tal, né? Então, acho que isso é muito gostoso, assim, de ler na literatura. Caso contrário, acontece isso mesmo, né? Acontece uma competição de bombocismo e essa coisa de que você, sei lá, faz um painel literário e aí todo mundo concorda com todo mundo, assim, daí tipo, no debate literário as pessoas ficam lá se concordando e tal, e meio que acabou, acabou a... as nuances, acabaram os pensamentos um pouco mais perigosos, ninguém se atreve a falar de certos assuntos, ah, eu não posso falar isso porque senão eu vou ser cancelado, ah, eu não posso escrever tal personagem porque senão eu vou ser cancelado, né? Eu lembro muito bem, assim, daquele... Cara, um dos melhores livros que eu li ano passado, inclusive, que é da Alice Walker, né? A terceira vida de Grant Copeland, que a Alice Walker foi muito criticada na época em que ela lançou o livro porque estava naquele movimento de dessegregação dos Estados Unidos e ela escreve um livro em que o principal opressor é um cara negro quanto uma mulher negra, né? E daí os caras fazem, cara, não é o momento de você escrever isso agora, mas eu preciso escrever isso, cara, eu quero escrever isso, eu preciso escrever sobre essa parada, tá ligado? Eu falo assim, isso não vai ajudar na luta, não sei o que, porra, sou só, não vou escrever essa merda aí. Fala de femicídio, fala de abandono parental, fala da, porra, a violência doméstica, todas essas paradas assim, que, porra, você vai dar munição pro canalha racista falar, aí, ó, tá vendo como o negro de todo mundo é perigoso, o cara, porra, os caras, que é um discurso, inclusive, que é o tal do Duke, Como é que é o nome do cara? Os clãs, não, não, não sei o que é, um famoso lá, que até falou que, pô, Bolsonaro, bem parecido com a gente, aí o cara deu uma entrevista na ocasião, esse gente gosta, aí o cara realmente pensa como um de nós, e tal, mas ele falava assim, não, o principal inimigo do negro é o próprio negro, porque é os negros que se matam entre si, é os caras que cometem a violência, e etc, 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 então assim, que foi um discurso nos Estados Unidos que era meio pra tirar o deles da reta, e ao mesmo tempo tomar uma coisa que era real, que havia muita violência interna, como há violência interna em todos os grupos eu acredito que sim, étnicos, mas aí você entende, daí tipo, ela lança esse livro, e aí por não ser o livro mais perfeitinho pra luta daquele momento, aí a galera vai lá e critica ela, fala, esse livro aí, cara, nada a ver se ter lançado ele, principalmente agora, nesse momento, momento crucial pra nossa luta e tal, e daí ela fala, cara, mas é literatura, entendeu? Não é exatamente o que eu estou fazendo, porque a gente vai ter vários exemplos na literatura brasileira, o Capitão Rodrigo do Érico, cara, ele é um personal extremamente complexo, assim, porque ele é pau no cu, ele é complicado, ele gosta de briga, gosta de luta, gosta, mas, sabe, abusivo, com mulheres, tem uma relação bastante, quer dizer, tipicamente misógina, mas ao mesmo tempo é um cara que, porra, é difícil, porque é o primeiro que vai aparecer pra defender os outros, entendeu? É o primeiro cara que vai entender a importância de agir nos momentos de crise e tudo mais. Não, mas peraí, você está falando do Capitão Rodrigo ou do Rodrigo Cambará do retrato? Do Rodrigo Cambará. Ah, então, eu ia falar dele, porque ele, cara, eu acho que é o melhor personagem, inclusive, o Aroco Veríssimo gastou dois livros descrevendo o cara, porque a complexidade do cara é imensa, assim, e o retrato, eu acho que, eu acho que enquanto, sei lá, se a gente for pegar o tempo e o vento pelas partes, assim, o continente, é porração pra caramba, o arquipélago é discussão política pra caramba e o retrato é a composição do personagem, que o Rodrigo Cambará que é o personagem central ali do clã da família dos Terracambará, que é um cara extremamente cinzento em vários tons, assim, de complexidade. E é um dos grandes... Mas não é um cara bom, assim, a gente não pode dizer que o ponto de vista dele não é bom e que, sabe, nada ali, ele teria tudo pra ser cancelado. Talvez agora a gente tenha dado, inclusive, eles vão cancelar. Vão cancelar o capitão ou o Rodrigo Cambará. É, eu acho que o Rodrigo é um desses personagens que você não tira, você não pode tirar nenhuma conclusão periptória sobre ele, nenhuma, nunca, porque... Você não diz nem que ele é bom, que ele é mal, que ele é, assim, você diz que ele tem atitudes extremamente erradas, você entende da onde ele vem, então você entende também porque ele é daquela maneira que ele é e tudo mais, mas você não consegue fazer nenhum julgamento, nenhuma sentença, sabe? E eu acho que é aí que complica, aí que tá a beleza e aqui que complica, porque essa galera quer tanto julgar e sentenciar imediatamente, assim, quase num tribunal de exceção, né? Então, de novo, aqui a gente percebe que tá a um pezinho de um totalitarismo ideológico, o que quer que seja, e eles querem tão rapidamente julgar e sentenciar e já acabar, entendeu? Já deu, que acaba não pegando esse detalhe, assim, e a gente tá falando que, obviamente, é de um personagem, tá? Não pessoas reais, pessoas reais, claro, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês têm todo o direito de arrasar com a vida de alguém. Eu acho que no final das contas, assim, a gente discute esse tipo de coisa e tem se discutido muito, porque eu acho que por trás dessa grande vontade de discutir cultura do cancelamento e daí se já entra aquela carta do Shonsky e os outros intelectuais sobre isso, assim, eu acho que começa a se perceber por trás dessa vontade de discutir essas coisas uma preocupação sobre o futuro da arte, sobre o futuro do pensamento diante de um cerceamento de voz, um cerceamento de ideias que é prejudicial para a arte em que seja vindo de qual lado for, né? É, talvez o que você falou no começo, a gente tenha vindo de uma, aqui, né, no caso brasileiro, assim, de uma sequência de produções metanarrativas, muito ególatras, muito calcadas em um certo subjetivismo de ordem. Inclusive eu me incluo nisso, a minha literatura é bem assim, então, eu estou bem de acordo. Então, que é, não, mas é, acho que foi uma produção que durou por um bom tempo aqui, não é? Sim. Tipo, alguns personagens que eram, inclusive, o próprio cara, o personagem, e tudo mais, que foi uma onda aí pelo mundo e tal, que rolou, e talvez isso tenha se esgotado, assim, ou tenha, isso talvez tenha começado a entrar em choque. Eu vejo que em outros lugares não, assim, sei lá, que na França estava forte, nos Estados Unidos mesclou essa, sabe, esse falar de si com essa questão identitária, e aí ali produzir uma coisa bem peculiar, muitas vezes ruim, péssima, e que ganha legitimidade só por ser quem é e não pelo que produz, mas enfim, talvez seja esse momento, assim, no meio de todo o joio há de se achar algum, né, vai ter alguma coisa que preste no meio, assim, certo? Acho que mais ou menos isso a gente tinha para conversar. Resolveu o problema, resolveu o problema? Eu acho que sim, acho que a partir de agora não precisa mais discutir nada, nunca mais sobre isso. Isso é tipo jurisprudência, quando alguém tiver alguma coisa para falar, eles vão citar aqui e acabou, e acabou, acho que é isso, foi decidido, eu assumo. Ah, que bom, mais um problema resolvido, com sucesso, cara. valeu pessoal. Então aí, galera, valeu mesmo, então ficamos aqui. Próxima questão, Palestina e Israel. Opa, vamos resolver esse negócio de uma vez por todas, tá? Precisando de outros problemas mundiais, se vocês querem que a gente resolva, gente, bota aqui nos comentários, tá bom? A gente conversa aí e seguimos. Um abraço, galera, tchau. Oi, gente, a gente voltou aqui, só para, a gente queria fazer uma retratação, né, sobre esse programa que a gente fez, então quem me conhece sabe, assim, que eu sou completamente partidário, né, da esquerda brasileira, eu não tenho a menor assim, intenção de dinamitar o projeto ou a luta da esquerda. A gente está atrás dela, na verdade, a gente quer saber onde que está a luta para a gente poder ficar mais a par dela. Isso. E eu entendo que muitos dos nossos comentários do vídeo de hoje ofenderam algumas pessoas, então a gente queria pedir desculpa. E animais? Alguns animais, talvez, a faria dos ursos. Plantas também, talvez a gente tenha ofendido plantas, minerais também, eu sinto que mas assim, isso foi tudo um efeito colateral do nosso pensamento que às vezes é um pouco às vezes a gente brinca, sabe, a gente é assim, a gente é meio brincalhão, a gente é meio brincalhão, a gente faz isso sempre assim, sabe, no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos e não é nossa intenção de se respeitar nenhum de vocês, tá, a gente tem o maior apreço por todo ser humano que está no planeta Terra nesse exato momento e que já esteve. E animais e plantas de minerais e etc, também não foi minha intenção excluir as animais, queria até já pedir desculpa por ter excluído no primeiro de pedir desculpa as plantas, os minerais, os animais e é isso, tá, então assim, vamos junto galera, tá, a gente não é um inimigo, a gente está aqui para somar e para somar com as nossas ideias, tá bom? E é isso então, obrigado, obrigado, tchau. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau.